É, meus amigos, ainda estou esperando. A consulta era 10h20, já são 10h54. Isso me estressa, eu acho que por isso que quando eu vou no hospital eu fico muito estressado. Aproveitando o sol, que saiu um pouquinho, para esquentar o corpinho. Aqui lá dentro está frio, hein? Aí ele fica deitadinho aqui na grama. Olha que não está grande. Ali principalmente, olha. Porque esse aqui, esse matinho aqui, ele vai crescendo, mas ele vai... Os salgados daqui tem uma cara boa, né? Dá vontade de comer. Olha esse aqui, não sei se é fome, mas está me chamando esse aqui. E esse aqui? Ah, seja. 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 Estou esperando aqui começar a consulta online. Essa consulta era para ter acontecido na semana passada, mas eles adiaram para essa semana, né? Agora estou esperando aqui começar. Falta só me chamar. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Está tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando? Espero que sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Gente, eu estou ainda com sono porque... Por que eu estou com sono? Já são 10h30. Está sono mesmo. E olha que eu dormi cedo, hein? Essa noite eu dormi bem cedo. E é isso, gente. Estou esperando aqui começar a minha consulta do quadril. Eu fiz na semana retrasada lá do vídeo, lá do metrô. Eu fiz o raio-x. Aí já fica com eles todos os exames que eu fiz. E agora é só a consulta mesmo. Estou esperando aqui chamar. Me acompanhe nesse dia. Vou gravar um pouquinho do que foi acontecendo durante o dia ou durante a semana, não sei. É isso. Me acompanhe, meus amigos. É, meus amigos. Ainda estou esperando. A consulta era 10h20. Já são 10h54. E eu ainda estou aqui esperando. Ai. Eu tenho um problema. Já falei pra vocês, né? Que eu tenho uma dificuldade em esperar. Eu tenho uma grande dificuldade quando tem um horário marcado e ter que esperar. Quando tem um atraso. Isso me estressa. Eu acho que por isso que quando eu vou no hospital eu fico muito estressado. Porque eu sei que sempre atrasa as consultas. Marcado 8h você vai ser atendido lá pras 9h e pouquinho. Mas mesmo sabendo disso eu fico estressado. Eu sabia que ia atrasar esse negócio aqui. Eu não consigo. Não consigo ficar de boa assim. Eu fico estressado. Eu fico ansioso. Porque não sei se vai acontecer. Sabe? E como é a primeira vez. Eu não sei se está dando certo, né? Ontem eu fiz um teste com uma moça. Que ligou pra gente. Ensinou como iria funcionar. Tudo certinho. Só estou esperando que eles me chamem, né? Mas até agora nada. Vamos esperar mais um pouquinho. Até mais duas horas eu espero. Até mais duas horas talvez. Esse carinha... Esse carinha me estressa ainda mais. Porque ele fica andando pela casa. Querendo comer. Dez e pouquinho ele já quer comer. Aí fica andando e fica tossindo. Abre o olho, cara. Mas é isso. É só ansiedade. Isso vai me estressando. Esse negócio de esperar me deixa estressado. Bom que saiu um solzinho. Daqui a pouco talvez... Bom, vamos esperar. Vamos ver o que vai acontecer. Vou tentar mostrar pra você se... Se tiver consulta. Se tiver consulta. Oi. Certo. Em relação ao quadril direito, eu acho que tá tudo bem. Eu tô sentindo um pouquinho mais de dificuldade do lado... Do lado... Mentira. Do lado esquerdo tá tudo bem. Do lado direito, um pouquinho mais de dificuldade. Eu acho que eu tô vendo um pouco mais da força. Não sei se é mais antiga, assim. Mas pra subir eu sinto que eu tenho mais dificuldade, assim. Mas não que esteja um grande problema, assim, sabe? Não sei se é mais antiga, assim. Você perturba, hein, cara? Você perturba, hein? Chato! Vamos lá comer. Vem. Vem, Godinho. Vem. Cara, é muito chato, gente. Cara, é muito chato. Fica andando na hora da consulta. Ela parece que eu deixado ele do lado de fora. Mas deixa eu falar pra vocês que deu tudo certo, viu? A consulta foi tudo certinho lá. Nossa. Peraí. Ai. Já falo com vocês. Come. Come. Deu tudo certo. A consulta foi rápida. Quando eu tinha que ir até o hospital das clínicas pra me consultar, tinha esse tempo de espera, que era muito longa, né? Porque tinha vários pacientes. Mesmo com o horário marcado, né? A gente ficava muito tempo esperando. E aí, quando você era atendido, você passava o quê? Uns 10 minutos, depois de ter esperado quase uma hora lá fora. A vantagem de ficar em casa é isso. Terminou, você já tá na sua casa, né? Em relação à consulta que deu uma atrasada, tinha lá um tipo uma cartinha em cima que eu não tinha visto, que tinha que desbloquear aquilo ali. E ontem não apareceu isso pra gente, né? Porque a moça tinha mandado um código. E hoje, como não mandaram, foi direto no portal, apareceu lá que tinha desbloqueado e eu não tinha visto. Depois, a moça me ligou, perguntou se tinha conseguido fazer a consulta. Eu falei que ele tava esperando ainda. Ela falou, ah, vai lá em cima, desbloqueia aquilo, desbloqueia aquilo. E aí, deu certo. Logo depois, o médico entrou, falou comigo, tá tudo certo. Do lado direito, do lado esquerdo, tá tudo ok. Não tem nada solto, não tem nada trincado. Tá tudo top. Top. Então, eu posso continuar sendo atendido de casa ainda. Caso aconteça alguma coisa, eu posso ir lá, posso ir pra emergência e tal, alguma coisa assim. Graças a Deus, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora eu preciso o quê? Voltar pra lá que eu tenho que editar ainda algumas coisinhas. Até pra comer faz drama. Ah, safado. Que gostoso. Que gostoso, meu amor. Que gostoso essa comidinha. Olha que coisa mais fofa, gente. Indício não é fofo. Aproveitando o sol, que saiu um pouquinho, pra esquentar o corpinho. Porque lá dentro tá frio, hein. Aí ele fica deitadinho aqui na grama. Aí ele não consegue abrir o olho, sabe, por conta do sol. Aí fica muito engraçadinho. Né, bebê? Ó, olha o olhinho fechado, ó. Meu Deus do céu. Esse senhor dá trabalho, mas eu amo tanto esse carinha. Meu Deus do céu. Como eu amo esse carinha. Ei, não é pra lamber a patinha não, hein. É. Finge não. Finge que eu tô te vendo. Ó, vai entrar. Vai entrar porque ele não gosta que chame a atenção dele. Nossa, de madrugada fez um frio. Um frio. Aí pela manhã, aqui assim, ó. Tava tudo nublado aqui. Fica até bonito de ver. Mas é um frio, cara. Impressionante. Agora saiu esse sol, ó. Não sei se vai dar pra ver o sol. Ai, que sol forte. Ó. Aí saiu esse solzinho agora. Tá esquentando. Tá esquentando. Deitou de novo, gente. Ficou com preguiça de entrar. Ficou com preguiça de entrar, meu dingo. Hã? Tá um solzinho tão gostoso, né, meu anjo? Tão gostoso esse solzinho, né? Quer vir pra cá? Vem. Vem. Vou aproveitar que tá fazendo um solzinho gostoso. E aí eu vou limpar isso aqui, ó. Porque cresceu demais. Olha como tá grande. Ali principalmente, ó. Porque esse aqui. Esse matinho aqui. Ele vai crescendo. Mas ele vai... É... Ele vai abrindo, né? Ele vai se espalhando pelo chão. Agora esses daqui, ó. Ele vai subindo. Aí aparece muito mais. Aí já não fica legal. Fica feio. Aqui também, ó. Como tá grande. Eu vou limpar isso aqui, ó. Aproveitar que tá fazendo esse sol. Também eu quero limpar aqui atrás, ó. Ai! Nossa! Tem isso aqui, ó. Que tá solto. Ó. Tá solto isso aqui, ó. Tá vendo? Perigo esse negócio de estar tropeçando nas coisas. Não sei nem como arrumar isso aqui, ó. Mas isso aqui já tava. Só que toda vez que eu subo aqui, eu tropeço. Já tropecei várias vezes. Várias vezes. E é isso. Eu vou arrumar aqui agora. Tá vendo? Tá vendo? Ah, você tá aí? Onde você tava, cara? Hein? Você vai me ajudar a arrumar aqui? Hein? Você vai me ajudar? Você vai me ajudar a arrumar aqui, bebê? Você me ajuda? Vai ficar aqui, pelo menos, pra me acompanhar? Vai me acompanhar aqui? Ih, meu Deus. Gostoso esse menino. Bom, eu não quero ficar direto no sol, né? Agora eu passei a usar algumas coisas no rosto, pra dar uma clareada na mancha. Olha como tá funcionando. Meu rosto tá muito mais clarinho. E eu não quero manchar de novo. Então eu vou usar isso aqui que eu encontrei. Ai, que chenque. Hum, vai ficar uma gracinha. Aí eu vou usar, porque não tá fazendo muito sol, mas esse sol tá queimando. Impressionante. Tá friozinho, ó. Tô até de blusa aqui, ó. Aí eu vou usar esse aqui, né? Pra proteger o rosto. E aí eu nem vou tirar esse aqui também, que eu quero proteger os braços. Chega de ficar me detonando. Vamos lá? Ai, que gracinha, ó. Vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 no vídeo anterior nós vamos malhar não tem jeito não tem jeito eu acho que já a segunda a gente começa talvez amor? cadê tu? acho que sim tô feliz pelo menos já tivemos alguma iniciativa nessa vida é que eu fico também preocupado em relação a engordar por conta da minha perna o médico sempre fala não engorda porque você tem duas próteses é perigoso, sabe? ficar com sobrepeso e taranã taranã e aí eu fico preocupado, aí eu fico correndo atrás disso também mentira né amor? estou feliz bom, é isso, a gente vai comemorar que a gente vai cuidar da saúde mas antes a gente vai se empanturrar de salgados, certo? sim obrigado seus queridos pela companhia, obrigado pela força, pelo carinho, pelas mensagens e por tudo se cuidem, um grande beijo no coração de vocês um grande beijo, se cuidem o canabinho tem que dar tchau cadê? dá tchau rapinha? dá tchau não, 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 apareceu o bruxo aqui tchau bruxo tchau bruxo tchau bruxo tchau tchau